Você olha para a terra, você olha, nossa, eu sou nada, absolutamente nada. Marcos Pontes sempre gostou de ver os lugares por um outro ângulo. Marcos, como é que está sendo a experiência de pilotar sobre a placa cidade? Era o visual que eu sonhava no tempo lá de garoto no Aeroclube, dessa possibilidade de decolar e voar em cima da minha cidade, ter um avião na mão. Ele ali é o estádio do Noroeste, de Bauru. Uma conquista que hoje faz parte dos livros de história, mas há algumas décadas era um sonho. Sonho de um garoto que frequentemente vinha a este aeroporto na cidade de Bauru, interior de São Paulo, com o irmão mais velho. E ali, do lado de fora, observavam pousos e decolagens. Será que o Luiz imaginava que o irmão mais novo fosse chegar tão longe, literalmente tão longe, Luiz? Ah, é, imaginar a gente não imaginava, mas sabia que o esforço era tudo para isso, né? Marcos, você me contou que essa grade, que hoje até atrapalha um pouquinho aqui, a gravação não existia, né? Não, ela era mais ou menos por aqui, assim, era uma grade baixinha. E aqui era o lugar em que eu sonhava bastante, né? Sonhava mesmo. Eu me via dentro dos aviões ali, como é que... Quantos anos você tinha? Eu devia ter uns 12 anos, 10, de 10 a 13 anos, assim, era... Você que o trazia para cá? Sim, na época a gente vinha sempre aqui de... Quer dizer que é uma paixão sua também, imagino, né? Eu sempre gostei também, agora, ele que seguiu em frente. Que é ele que me contou da chegada do homem à Lua. Aí, quando ele terminou de contar, eu falei, ah, tudo bem, se ele chegou lá na Lua, eu também vou ser astronauta. A determinação e perseverança levaram Marcos Pontes para outros ares. Eu recebi a carta que eu tinha passado na Academia da Força Aérea, no dia que eu tinha que me apresentá-la, foi dia 11 de fevereiro de 1981. Os melhores vão para a caça, ele foi piloto de caça por quanto tempo? Por uns 10 anos. Meu pai e minha mãe, eu acho que ele concorda também, foram os grandes incentivadores também, né? Tanto dele como dos irmãos, de modo geral. E nada tinha a ver com esse mundo aqui de avião. Não tinha, não, não tinha. Não tinha, né, Marcos? Não, não tinha. O que acontecia, meu pai era servente, né, do IPC, Instituto Prazer do Café. Minha mãe era escriturária da Rede Ferroviária Federal. Mas os dois, eles incentivavam muito a educação. E um conselho especial. Nossa astronauta guarda na memória e no coração. Eu olhava bem nos meus olhos e falava assim, olha, você presta atenção, você vai conseguir ser o que você quiser na sua vida, desde que você estude, desde que você trabalhe, desde que você persista e desde que você faça mais do que esperam de você. Mas dona Zuleika não viu a maior conquista de seu filho. Meu pai, ele era diferente, Virgílio. Seu Virgílio. É, o Virgílio era o seguinte, ele era, ele até, muita gente viu durante o voo, né, que ele assistiu, ele estava vivo ainda nessa época. Minha mãe morreu em 2002. Ah, e seu pai assistiu o voo? Meu pai assistiu, ele morreu alguns meses depois, em 2006, em setembro que ele morreu. E o voo aconteceu em março, né. E o Luiz trazia o Marcos aqui para o aeroporto, para o aeroclube, também foi a pessoa que deu a dica para o concurso de astronauta. Foi. Você viu onde esse campeonato? Realmente, isso aí saiu um edital no jornal aqui de Bauru, e falando que a área espacial iria selecionar um candidato a astronauta. Quando eu vi aquilo lá, né, falei, nossa, que bacana, né. Uma vaga. Uma vaga. E o currículo que pedia, que era um concurso público, né, mas o currículo que pedia ali era o meu currículo, eu tinha tudo o que pedia. Você se encaixava ali. Exatamente. Foi o mais que chamou a atenção. É. Precisa ser engenheiro, precisa ser militar, precisa ser, sabe, piloto. E eu falei, peraí, mas aqui o mar tem tudo. Meu irmão é engenheiro, meu irmão é militar, meu irmão é piloto. Marcos, e qual era a tua função no espaço? Eu sou um especialista de missão. Nós temos dois tipos de astronautas. Os pilotos, que são pilotos de ônibus espacial. Embora eu seja piloto de carreira, aqui eu sou, eu posso chamar de mecânico de espaçonagem. Então, especialista de missão. A função é fazer manutenção, montagem de sistemas, configuração de sistemas, reconfiguração e experimentos também. Marcos, a gente vê as fotos, a gente vê as imagens, mas não chegou até lá. Depois que você voltou do espaço, você reflete diferente? Você reflete mais? Você vê as coisas de uma forma diferente? Sem dúvida. Acho que ninguém pode dizer que foi ao espaço e voltou da mesma forma. Porque você vê quão insignificante que nós somos e, ao mesmo tempo, quão especiais. Este é o centro de controle da NASA. E é justamente aquela sala que a gente costuma ver nas grandes produções de Hollywood. Dezenas de pessoas, todas prestando atenção naqueles telões. Ali, Serginho, a gente pode ver a imagem da Terra e imagens também de um dos setores da estação espacial. São muitas as tarefas? É o dia inteiro, a cada minuto. Quando você termina, se você terminar antes, por exemplo, terminou cinco minutos antes, eles colocam uma tarefa para você fazer em cinco minutos. Essa é a frente, vamos dizer assim, o nariz da estação espacial. Você tem o módulo japonês, aqui o laboratório japonês, com o módulo logístico lá. Ali no meio, o nó 2, que faz a conexão frontal. E o laboratório Columbus, que é o laboratório europeu, do lado de lá. Então, esse é o nariz da estação espacial, na verdade. É em tamanho original. A Estação Espacial Internacional é um laboratório em órbita. Começou a ser construída em 1998 e representa a permanência humana no espaço. Foram necessárias mais de uma centena de viagens tripuladas para terminar esta grande obra de engenharia espacial. A gente vai entrar na estação espacial para ver como os astronautas se sentem e como o Marcos Pontes se sentia lá em cima. Porque a gente... Quanto tem? Qual é o tamanho de uma estação espacial? São 105 metros de ponta a ponta nos painéis solares e 55 metros no tubo central. Bem grande mesmo, né? É grande, é grande. E uma coisa que é interessante, que a gente está acostumado aqui na gravidade em pensar em termos de área, né? Porque a gente sempre... A gente pensa na área, a gente vê que é uma área grande. Mas lembra que no espaço a gente pensa em termos de volume. É maior ainda. Você utiliza todo esse volume. Se você olhar, existem hacks de experimentos, inclusive no chão. Seria o chão para a gente, o deck aqui. Mas lá não tem muito esse sentido. E aqui mais surpresa, porque aqui o Serginho vai sofrer um pouquinho para passar. Eu até acho que vou te ajudar aí, Serginho. Porque tem que se abaixar. Nós estamos no espaço, né? Estamos no espaço. É como se a gente estivesse no espaço. E aqui a gente continua a viagem. E aqui nós estamos entrando no lado russo, que é o lado, parece que mais apertadinho, é isso? É, os módulos são um pouco diferentes, né? O formato, mas esse lado aqui é russo, cuidado com a cabeça aqui. Esse daqui, na verdade, foi o primeiro módulo que foi para a estação espacial, o Zarya. Se eu precisar, é o banheiro agora, amigo. Tem que ir para o lado de lá. Vamos para o lado de lá, então. E aqui a gente tem que fazer de tudo, né? Isso. Esse é um painel, você está passando por cima de um painel. E o famoso banheiro fica aqui. A diferença é o seguinte, você imagina que a gente confia aqui na Terra que, por causa da gravidade, tudo que você fizer vai para baixo. No espaço, não. Se você não tiver nenhum sistema para te ajudar, o que você fizer vai flutuar. Se você fizer xixi, vai flutuar. Vai flutuar, vai ficar um monte de bolha de xixi flutuando. Então, o que é feito é por sucção. O sistema é bem prático. Dá para ver aqui atrás. Como é que é? Um vaso, que está aqui. Esse é o tubo para a urina. Aqui, ao lado do tubo, tem uma válvula que liga e desliga o sistema. E é basicamente isso. Ele liga uma sucção e tudo isso é levado para dentro por sucção. E vai para onde? Eles são acumulados em potes de dejetos. E esses potes de dejetos metálicos, obviamente são vedados e tudo mais, eles são colocados no lixo. E esse lixo fica dentro das naves de carga. No espaço, as tarefas simples do dia a dia requerem prática e um pouco mais de atenção. Encovar os dentes aqui no espaço, o que é uma coisa muito simples na terra, aqui também é simples, mas exige uma certa técnica. Fazer a barba é simples, como em qualquer outro lugar. Comece com água. Não faz muita espuma aqui. E aí, é só. Não faz muita espuma aqui. Não faz muita espuma aqui. Não faz muita espuma aqui.